Fala rapaziada, Nando Dias ensinando mais um vídeo, tudo bom com vocês? Espero que sim, comigo tudo certo graças a Deus Hoje eu vou estar fazendo um vídeo aí, deixa eu desligar a moto aqui A pedido do Kim Shin, salve Nando, tudo certo, tudo certo graças a Deus meu querido Você poderia fazer um vídeo de como fazer conversões pra direita, esquerda de moto Eu estou na autoescola, porém com dificuldades pra fazer as curvas, eu tremo muito guidão Então hoje o vídeo vai ser aí pro Kim Shin, resposta pra você meu parceiro, tamo junto, aquele salve E bora lá passar essas dicas aí, beleza? O rapaz tá na autoescola aí, o Kim Shin, Kim Shin, desculpa E está com dificuldades pra fazer conversões, tanto pra direita e como pra esquerda Tá, primeiramente, o que que eu indico pra você, cara É, você tá na autoescola agora, troca uma ideia com o seu instrutor, tá? Só, calma aí que você vai entender ainda Pra saber o que que você pode fazer e o que que não pode Porque eu não sei, dependendo de estado pra estado, cara Posso te falar alguma coisa que pode prejudicar você no seu exame Mas eu creio que, vou te passar uma dica aqui Que não, pode ser que não te prejudique Mas que nem eu falei, tire informações do seu instrutor, tá? Porque eu não quero prejudicar ninguém Não me responsabilizo, mas Meu, são dicas simples Que creio que não vai prejudicar você Ficou meio confuso, mas Quero deixar bem claro aqui Primeiramente, não tire as mãos aqui, não É que eu gosto de esticular aqui E vamos lá, cara Primeiramente, firma suas pernas no tanque da moto aqui, ó Trava ela O que mexe a moto, ó, é o corpo Tá entendendo? Você tá no firme na moto Com o seu tronco O resto, cara Você vai só conduzir Ó, conversão pra esquerda Dei certo Olha, o retrovisor tranquilo Ó, segura firme O braço não duro Vai firme no guidão aqui E perna firme no tanque Tá entendendo? Porque o que segura você na moto Não você, mas como todas as pessoas É as pernas, tá? Por isso até que o tanque das motos Vem com esse encaixe aqui Pode ver a maioria dos pilotos De moto a velocidade Motocross Como eu já fiz motocross O que vai segurar você em cima da moto É a perna, o tronco Então aqui que você conduz, ó Aqui é só a perna, ó O guidão Quer ver, ó Vou tirar as mãos do guidão, ó Ó o que vira a moto, ó A perna, ó Pode ver, ó Então Os braços aqui é mais pra auxiliar Na condução Caso tiver algum buraco ali Beleza Então tá Passando essa primeira dica Pode ser que nos primeiros dias Vai ficar dolorido Suas pernas Porque as pessoas não tem o hábito De andar com a perna firme Na moto Anda relaxado Com as pernas abertas Assim, ó Desse jeito aqui as pessoas andam Tá errado, pô Coloca o pé aqui firme na pedaleira Certinho posicionado E firma a perna no tanque Beleza? Aqui já vai passar a segurança Mais pra você Se você tiver que fazer Um desvio de um buraco aqui, ó Mais rápido Tá entendendo? É... Animal, cachorro Animal, cachorro Cachorro é a gente agora, né? Eu, meu Deus Se tiver um pedestre Qualquer obstáculo Que aparecer na sua frente Você tiver que tirar rapidamente, ó É o tronco Que vai fazer o movimento Tá entendendo? Então É isso E... Ah, cara Você tá com dificuldade De fazer curva Eu não sei se você se preocupa Com o carro atrás Ou algo do tipo Que tire sua atenção Mas, ó Igual ali Vou ter que fazer uma conversão Pra esquerda Onde que aquele que tá virando? Tô na minha faixa aqui De boa, tranquilo Tô olhando o retrovisor Tá, beleza Sinalizo pra esquerda Venho freando Numa velocidade segura Que nem eu falei, ó Deixa o corpo E um pouquinho E você só conduz com o braço Aqui, ó Só fique firme Tá entendendo? Não precisa se preocupar Virar, mexer com tudo Guidão Aí vai começar a tremer E aí é perigoso Você perder a frente Não, anda numa velocidade segura Que você se sente confortável Não se preocupe Com quem tá atrás de você Que começa a buzinar A xingar Porque você tá na autoescola Logo, logo você vai tá no trânsito Ó, conversão à direita Mesma coisa Venho reduzindo a moto Devagarzinho Sinalizo Ó, corpo Mergulha na curva Só segura firme Guidão Não deixa os braços Frouxos Tá entendendo? Vai fazendo aos pouquinhos Isso com o tempo Com certeza Você vai tá adquirindo experiência Vem, você tá na autoescola agora Logo, logo Se Deus quiser Você tá com a sua moto Às vezes você já até tem E... Vai começar a praticar E vai ver, ó Vou fazer uma rotatória Mas vou continuar reto Ó Seu corpo que conduz, ó Projeta seu corpo Um pouquinho levemente Com a curva Que a moto já vai fazer O... O peso sozinho A moto já vai tá Conduzindo Que isso vocês Todos vocês Que tem dúvidas É... É com prática, tá? Não é tipo Vai subir na moto Já vai lá Não conseguir Pô, é prática É dia após dia Você vai treinando E vai se aperfeiçoando Entendeu? Não desisto Se tiver com dúvida Manda mensagem pra mim Pode ser no Instagram Aqui nos comentários Às vezes eu demoro pra responder Por conta do serviço Mas eu respondo todo mundo Se às vezes eu não respondi Eu li e vou trazer o vídeo pra vocês Entendeu? Então é isso Pô, fica olhando Tem hora que dá um pouquinho De vergonha Não vou mentir não Eu ia abrir a viseira Que nem ia abrir Mas dá nada não Bora Só esperar o semáforo Abrir aqui Pra gente continuar Dando sequência no vídeo Certo? E é bom que vocês vão praticando Segurar a moto com o tronco Porque como eu falei Além de ficar com a pilotagem mais segura Você vai ficar mais firme na moto E ao você se desviar de qualquer obstáculo Um carro que entrou Qualquer coisa que aparecer na sua frente Você vai estar já firme na moto E não vai ser algo fácil Que você vai perder o controle da moto Você tá entendendo? Então como eu falei Começa a praticar aos pouquinhos Anda firme assim Com a perna aqui no tanque Não anda com a perna aberta não Você tá nunca firme Até na frenagem e tudo Muda completamente A sua pilotagem Igual aqui ó Você vai cortar um carro também Mesma coisa Pode ver Pra você virar a moto Você não precisa brigar com o guidão Tá entendendo? Você vira a moto tranquilo Por que? Porque meu tronco da moto Tá firme Aqui ó Tá entendendo? Não tem segredo nenhum E tem outra dica Que eu posso estar soltando No vídeo 2 Que a hora que você estiver Perfeitamente Com o controle da moto Nessa situação É algo muito mais fácil Também Que eu acredito que a maioria Dos pilotos fazem Dos motociclistas Só que não Não para pra pensar Como é que é Mas eu não vou falar aqui agora Me lembre em outros vídeos Falou Cadê a parte 2 daquele vídeo Que eu tá trazendo pra vocês Porque senão vai ficar Muita informação no vídeo só E acaba A pessoa não pega Tá entendendo? Vou fazer mais conversões ali Vou desviar a rota Só pra dar sequência No vídeo aí pra você Beleza? E vocês aí que tem dúvida É, pode comentar aqui Que eu vou trazer um vídeo Pra vocês, certo? Não precisa ficar com medo não Igual No meu canal, cara Desde quem já sabe andar Que quer Fazer umas manobras aí Quem tá começando Eu quero ajudar todo mundo Trazer uma segurança aí Pra você Pilotar sua moto sem medo Igual você, ó Vou fazer uma conversão À direita aqui, ó Não precisa ir lá Aqui já cortar não Fica tranquilinho na sua mão Aqui na sua faixa Vou virar direito Sinaliza Dá que ele confere no retrovisor Só pra ver se não tem Nenhuma moto Que possa estar no seu ponto cego Engatou a marcha, ó Aqui vou botar a velocidade baixinha Vai indo, ó Firme, ó Vai virando um pouquinho, ó Vai pegando confiança Mantenha a distância do carro da frente Confere o pare E vai indo, ó Mantenha a distância Vou virar aqui à direita de novo Dá a seta de novo Confere o retrovisor Vai indo, ó Devagarzinho Tem valetinho, ó Vai devagarzinho, ó Sem pressa, ó Vai virando, ó Aqui tá de boa ainda, ó Tá vendo, ó E procura sentar um certinho No meio da moto Não fica nem muito pra frente Nem muito pra trás Fica mais ou menos ali Onde você se equilibra na moto Aí você vai Sentindo a moto O que que ela tá querendo A moto conversa com você O tempo inteiro Você precisa entender O que que a moto Tá querendo passar pra você É ver, ó Conversão à esquerda agora Devagarzinho, ó Valeta, ó Vai tirando, ó A moto tá querendo Um pouquinho mais de aceleração Acelera um pouquinho Passa a marcha devagarzinho, ó Às vezes a moto tá caindo Um pouquinho pra cá Puxa pro outro lado aqui, ó E vai se equilibrando, ó Pare Gosto que tá começando agora Pé no chão Olhou pros dois lados Vai tranquilinho no seu tempo, ó A moto começa a tombar pra um lado Vai tirando do outro Por isso que eu tô falando Você tem que sentir O que que a moto quer Porque às vezes Você tá Baixa a velocidade ali Baixa assim Eu digo Quanto mais velocidade A moto Vai adquirindo É É igual a da de bicicleta Mais equilíbrio você tem Isso aí é questão de física Tá Então Mantenha a velocidade padrão ali Não fica fazendo isso aqui, não, ó Igual tem gente que faz Ficar bombando Que é pior também Que você vai ficar chacoalhando Não Mantenha a velocidade aqui, ó Tranquilinho Tranquilinho Ó Aqui já tá uma velocidade ideal Pra você se equilibrar Tá Vamos virar a direita ali de novo Já vai, ó Confere Já dá certa Entra na velocidade Que você sente seguro O equilíbrio Tem valeta, ó Vai virando aos pouquinhos Segura firme E deixa a moto ir Vai indo E outra Uma dica fundamental Que eu tava esquecendo Nunca 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 Faz curva apertando O freio dianteiro Nunca Tá Curva você nunca faz Aqui, ó Acionando o freio dianteiro Antecipa sua frenagem Igual aqui Vou virar pra esquerda Vou antecipar, ó Tem um quebra-mola aqui Tô na velocidade segura Aqui tem um pare, né Não tem também muito o que fazer Mas, ó Espero o carro passar Sinaliza Sua conversão Vira, ó Não tem valeta Não faz freando Por quê? Eu já caí Fazendo curva freada Por quê? Porque tem hora que O asfalto tá com areia Pode ser que tem óleo Tem essa água aqui Você não sabe o que que tem Se você vir freando Pode ser que a moto Perde a aderência Ela vai fazer isso aqui Com a frente Aí se você cair Numa curva dessa maneira Aí que você não vai pegar Confiança mesmo Com a moto Então antecipa A sua frenagem Ah, tá rápido ainda Usa o freio traseiro Quem ainda fazendo freio traseiro Ela consegue fazer mais Isso aqui ainda, ó Você segura o freio Pra ela fazer isso aqui Então essa é a dica fundamental Ah, Nando Explica de novo Em outro vídeo Explico Quantas vezes precisar Outro jeito de fazer vídeo Comenta aí Que eu trago pra você, irmão Beleza? Espero que eu tenha ajudado você Caso você tenha dica Em outra coisa também Pode comentar Aí que eu vou trazer Várias dicas Do que você quiser Desde ligar a moto Manutenção básica Tudo Que eu puder ajudar Pode comentar aí Que eu vou estar trazendo pra você Beleza, irmão? Fica com Deus E até o próximo vídeo Fui!